Vem cá, vem. Não, é aqui mesmo. Estou filmando, estou filmando. Ela gosta de linguiça? Ela gosta de linguiça? Dá uma linguiça pra ela. Não, não, não. Continua. Continua, isso. Daqui a pouco vai fazer igual aquele cara lá no vídeo. Você já tá filmando? Tá. O cara pode chamar, nós já é corintia, mano, cachorro, cachorro lá, nós deu o nariz mesmo. Mas olha, ela queria a carne mesmo. É carne, é a garrida. É o sal. Cuidado que ali tem água. Cuidado. Hum? Parar? Ficou muito comprido. É.